Olha a polícia militar de Barras prender um cara que pode ter envolvimento com vários assaltos da cidade Olha ele aí, tá vendo? A polícia tá investigando O correspondente Alexandre Gomes tem mais informações e passa pra gente Olha aí ó, isso aí seria um dos assaltos que ele teria praticado por lá É ele e um com parça, né? Eu acho que esse assalto aí nós até mostramos, né? Esse assalto aí ó, acho que foi mostrado aqui, aquele assalto lá do posto de combustíveis Bora ver com Alexandre Gomes as informações da matéria Aqui no Pancadão, na máquina de fazer audiência A prisão de Júlio da Silva foi por volta das 19h no bairro Galdinal, na noite dessa terça-feira 21 Com ele, um revólver calibre .38 municiado, uma pequena quantidade de drogas e um colar de prata O acusado segue detido na delegacia de Barras, que investiga se o mesmo tem ligação com os assaltos dos últimos dias A PM está atenta, a PM está sempre de prontidão pra dar cobertura Enquanto estão dormindo, a PM está trabalhando Enquanto estão dormindo, a PM está correndo atrás de cabacinho regonho pra botar de tarde a grade E eu acredito que isso aí, nós vamos dar um basta nessa situação que está acontecendo Com informações da região norte, imagens de Pedro Paulo Sampaio, Alexandre Gomes, para a TV Antena 10 É isso aí, tem que agir mesmo assim, botar caba safada e atrás das grades Lugar de bandido é na grade Parabéns aí o trabalho, bora-se-bora, bora-se-bora Ficado de assalto o bicho rei fazendo, rapaz Não se cansa não o bicho rei desse O pior é que não fica preso muito tempo Depois está aí de novo fazendo o que não presta Ficado de assalto o bicho rei